Se você tivesse mil reais hoje para começar no mercado, o que você faria? Onde você colocaria o seu dinheiro e como você aplicaria isso no dia a dia? Eu vou te ensinar um pouquinho sobre essa dinâmica nesse vídeo. Fala meus traders, eu sou Marcelo Ferreira e hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre o que fazer quando você tem pouco dinheiro, por exemplo, mil reais. Mas antes de eu te ensinar, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa aqui no comentário o que você achou desse vídeo. Deixa aqui no comentário se eu realmente consegui te ajudar com esse tipo de vídeo. Mil reais, Marcelão. Eu vou começar aqui imaginando mais ou menos se vocês tivessem tirado de mim tudo que eu tenho, por onde eu começaria hoje com esses mil reais. Tem muita gente que fala assim nos cursos, nas lives. Pô Marcelão, o seu opera é muito pesado, isso tira um pouco da realidade de quem está começando. Quando o cara vê lá o Marcelão metendo 200 de lote e a galera fala que às vezes isso tira um pouco da realidade de quem está começando. Então eu vou passar hoje uma visão, é um pouquinho mais ampla do que eu tenho caso se eu voltasse a operar realmente com pouco dinheiro. Cara, se eu tivesse apenas mil reais para começar hoje, eu diria que o primeiro ponto que eu investiria não ia ser nem em operação. Primeira coisa, eu não investiria em operações, porque vamos supor que se você só tem mil reais, o primeiro investimento tem que ser em conhecimento, porque provavelmente você vai colocar esses mil reais na conta e você vai perder porque você não tem conhecimento emocional, conhecimento técnico, você não vai ter o conhecimento base para poder lucrar com esse dinheiro. Então o primeiro ponto seria conhecimento. Mas eu vou falar um pouquinho, já que a gente já sabe que o primeiro ponto é investir em conhecimento, para você se aperfeiçoar na área, eu vou falar com a visão de um cara que já tem conhecimento e que já quer partir para o operacional. Vamos imaginar eu hoje, com 20 anos de mercado, perdendo tudo que tenho e começando de novo com mil reais. O que praticamente eu faria? Primeira coisa, mil reais é um valor muito pequeno. Eu nem perderia o meu tempo em colocar essa grana em renda fixa, tipo tesouro, CDB, LCI, LCA ou até mesmo no mercado de ações. O melhor caminho é justamente o mercado especulativo. Aliás, o mercado especulativo é o melhor caminho para qualquer pessoa que está operando pouco dinheiro, que opera pequeno, que tem pouco dinheiro para investir. O mercado especulativo é sempre a melhor opção. Por quê? Porque o mercado especulativo é o mercado que lhe proporciona a possibilidade de ter um rendimento muito alto e ter uma exposição às vezes muito baixa. Não necessariamente você precisa se expor pouco para ganhar muito. Se você tem uma frequência, se você tem uma rotina, eu acho que dá para você rentabilizar isso ao longo do tempo de forma muito rápida. Mas se eu tivesse hoje mil reais, eu partiria para o mercado especulativo. Especificamente no mercado Forex, que é um mercado que rentabiliza em dólar e você tem uma possibilidade de crescimento do seu capital, tanto na variação da moeda, na valorização do dólar sobre o real, quanto também no lucro que você pode obter nas operações. Um segundo passo que eu faria também seria fazer meus aportes mensais. Nem que fosse pequeno. Melhor do que não começar é começar de algum lugar, é começar de alguma hora começar. Eu faria meus aportes mensais. Eu teria algum planinho para fazer uns aportes mensais, poder rentabilizar em cima de alguma coisa, tipo, sei lá, ter um emprego melhor, né? Abrir uma empresa melhor, ter qualquer tipo de faturamento que possa proporcionar que você possa fazer alguns aportes. Porque você não vai passar aquela pressão de ter que duplicar aqueles mil reais todo mês. Geralmente o cara, quando opera com aquela pressão de ter que duplicar aqueles mil reais todo mês para fazer uma fortuna muito rápida, esse cara só pode ter dois resultados. O primeiro resultado, ele se dá muito bem. Você já fez isso, Marcelão? Você já operou extremamente alavancado e já se deu bem operando alavancado? Cara, em 2000 e... Hoje nós estamos em 2019. Em 2016 para 2017, eu fiz uma brincadeira lá no meu Instagram que era alavancar um capital de 50 mil a 1 milhão. E eu consegui chegar na marca de 1 milhão e meio, mais ou menos em um ano e meio, quase dois anos. Um pouquinho mais de um ano e meio. Então assim, eu estava no perfil que eu consegui, entendeu? Pegar esse capital que teoricamente era um capital baixo de 50 mil e transformar num valor bacana num curto período de tempo. E a galera encantada cabetina, né? Que colocou 950 mil lá na corretora, rendeu mais 50 mil e falou que fez 35 a 1 milhão. A galera ainda bolada cabetina. Mas você não fez isso aí praticamente um ano e meio operando no mercado especulativo. Ou seja, eu acredito que quando você se propõe a trabalhar com essa alavancagem, o cara que opera pequeno, ele tem que se alavancar mesmo. Não tem jeito. Ele tem que ter um pouquinho mais de exposição. Mas o cara quando se propõe a fazer isso, ele tem dois caminhos. Ou o caminho que vai dar muito bem, ou o caminho que vai se dar mal. Quando a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de perícia, a nossa chance de ter um resultado positivo, ela é muito grande. Por que eu consegui a façanha? Porque eu tenho um conhecimento muito grande de mercado. Eu opero há 20 anos. Então pra mim é tudo muito mais fácil do que pra você que tá começando. E geralmente o cara que tem mil reais, ele não tem o conhecimento. Porque se ele tivesse conhecimento, ele teria mais de mil reais, entendeu? Então eu tô dando uma visão de um cara que tem mil reais na conta e com conhecimento. Só que se você não tiver o conhecimento, é totalmente viável que você realmente invista primeiro em conhecimento. E depois você sendo perito no que você tá fazendo, por exemplo, tendo a prática, a gestão responsável e principalmente o time de entrada e saída de cada ordem, pra poder obter o lucro de forma necessária, eu acredito sim que a partir daí você pode começar a querer alavancar esse capital, a se expor um pouquinho mais e começar a fazer desses mil reais aí, virar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares aí dentro de um determinado período de tempo de uma forma talvez mais prática e rápida às vezes. Mas depende muito do conhecimento que você vai aplicar. Eu acho que eu te ajudei, hein? Até porque a grande maioria do brasileiro hoje que tá começando no mercado começa realmente com esse valor. Esse valor é um valor que a grande maioria pensa em começar. Mil reais ou mil dólares é um valor realmente muito exato pra galera que tá começando. Então com certeza o Marcelão te ajudou. Se o Marcelão te ajudou, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa aqui no comentário se eu realmente te ajudei e se você tá nesse perfil hoje operacional. Beleza? Vem com o pai, com o inimigo Kai. Cara, papo, o Marcelão debocha pra caralho no final, pô. Dá risada, papo. Dá risada, papo. Dá risada, papo.